48 horas acordado, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, meu mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Urso Pardo Gaming na Arata, trazendo pra vocês ETS-2 Booty Player e tô aqui com o Tomba-Tomba Netstock, fala aí... Fala, viado... Não, você tá tirando logo na minha cara, seu viado... E é isso aí galera, lembrando mano, eu não tombo, o caminhão que tomba comigo, entendeu? E se viado tá zoando a minha cara, vai ter perigo não, a vida funciona desse jeito e me paga, vamos lá, pode falar aí... Então, vou começar nossa viagem aqui, nós vamos indo pra amanhã, e tá chovendo nessa bagaceira aqui, e vamos ver o Netstock deslizar? Cara, isso não é chuva mano, isso é neve, neve é gelo, chuva é água... Pra mim é gelo, pra mim é água, se for tanto faz, vamos embora... Resumindo, eu esqueci aonde eu ligo o limpador de vidro do meu caminhão... P... É, é aparente mesmo assim... Daqueles que dormem junto, frega... Que nojo... Nossa, aí tem umas mulher que dormem junto com cachorro gigante... Cara, não tem nada contra não, velho, cada um viu um cachorro do lado de um carro... Ah, eu acho muito ruim velho... Carrega uma criança dentro de um carro... Aí lembrando galera, dá like favorito e compartilha o vídeo, entendeu? E passa aí no canal Netstock, que tá aí na descrição, se eu não esquecer... Que eu também sou o mais que esse Netstock, só não capota o caminhão... Que eu esqueço galera... Só não capota o caminhão... De resto... Se não capota, você não dirige também... É algo errado o meu caminhão... Por quê? Ele não anda... É, é outro piloto... Não, que não é o piloto não fi... Ligou a retarda não? Você não ligou a retarda não né? Eu não sei... Quem que é o retarda? É o C? Se a cedilha... Ou o tio... Se a cedilha coloca eu acho... O tio tira... Será isso mesmo hein? Nossa... A luz da câmera tá muito forte aí... Rapaz... Bacana que você filma aí? É... Maravilhosa... G27... Esse ferrinho do G27 aqui parece que... Parece que é uma lâmpada assim... Podinho, podinho, podinho... Parece que tá até polido... De oitava o caminhão tá... A 60 quilômetros... Porra... Aí galera ó... E eu bati... Aham... Minha pai merda... Você acha que é o Fri Juan galera... Eu falei não... Você quer jogar... Vamos jogar... Tentou jogar o Fri Juan mano... Por que né... Eu falei não... Infelizmente eu não quero jogar... Caiu... Aconteceu com você... Acho que ele caiu galera... É... Eu acho que a net dele caiu lá... Deixa eu ver aqui no Skype... É... Ele caiu... Vou dar um cortezinho aqui... Rapidinho aqui... Enquanto ele volta... Vou estacionar aqui... Que a bairra não é tanto... Que ele caiu lá no Acre... Lá... A internet tá ruim no Acre... E vou ver aqui... Se ele não voltar daqui a pouco... Eu... Eu começo de volta aí... Ixi... Passou um bicho na frente da câmera... Se ele não voltar daqui a pouco aí... Eu continuo aqui sozinho mesmo... Mas vamos ver aí... Já voltamos... Beleza... Valeu... Bom galera... Voltando aqui... Netstock... Caiu lá... Energia na cadeira... Sei lá... Aconteceu... Deu um pico de luz lá... O Acre lá... Tá sofrendo com falta de energia... Mas vambora aqui... Galera zoa... Fala... Fala... Mas vambora aqui... Pode falar aí... Galera zoa o Acre mano... Lá que tem internet... Melhor que a minha... A minha internet é 2 Mega galera... 2 Mega mano... Presta atenção... Por isso que os caminhões... Andam Dunkic... Deu um pico de luz tão rápido aqui... Que caiu a internet... Só não caiu eu... Que eu tava travado no cinto de segurança... Que tem no meu poltron... Entendeu... E lembrando... Só que a minha internet é fraca... Vocês vão lá no meu canal... E se inscreve... Quem não for inscrito... E o resto dá like... Favorito... Compartilha... Que não custa não... Vai na frente... Eita... Para não... Deu lag... Vai na frente... Não pode ir... Vai na frente rapaz... Pode ir rapaz... Mostra o seu caminhão... Mostra o seu caminhão... Vai lá... Você passou duas horas... Injeitando esse caminhão... Para não mostrar... Eu vou mostrar meu... Eu ultrapassou você primeiro... Só que agora você tá de volta... É fria... Não... Tô freando... Não tô acelerando muito não... Eu vou... Vou dar um grau aqui... Pra vocês verem... Galera... Que que é um caminhão bonito hein... Esse negócio... Volvo velho... Ou você compra um Volvo clássico... Ou você não compra... Merda nenhuma... Entendeu? Porque Volvo... FH263... Esse tem novo... Não tá com nada... Na balaeta mano... O negócio... Essa craxidade... É o que liga... Entendeu? Nem eu entendi... Que eu falei... Não é isso que liga... Aí... Filma então... Filma aí ó... Tô filmando... Você passando por dentro do caminhão... Passou por dentro? Passou... Que merda hein... Vambora vai... Então pode vir filmar ó... Fez feio... Fez feio... Nossa... Eita... Qual que eu pego a contramão? Eu tentei fazer um... Aquele negócio que faz nos cones... Como é que chama aquilo? Zig-zag? É um zig-zag... Mas não deu grau não... Ela tá te vendo pelo retrovisor do meu caminhão... Você tá conseguindo... Mirar certo do meu caminhão... O que tá fazendo? Agora sim... Chamando a seta... Você tá quer que eu te passo? Geralmente... Quando o cara faz... O cara pega e começa a dar seta... Pra um lado e pro outro... Já é abusando né... Falando... Eu tô na frente... Você não consegue acelerar... Frouxo... Caminhão de merda... É isso aí ó... Eu gosto de um Volvo cara... Esse Volvo antigo em seus aí... Novinho em seus... Quer dizer... Não tá com nada não hein... É o meu é o antigo pô... Hã? O meu é o antigo... Ah é isso... Pra mim é novo... Moderno novo... O meu não era 17 não... Frear na curva aqui... Tá... Tá feio... A curva é pesada fi... É de cima... Eu parti no guarda de rei aqui ó... Eu tive que frear ali... Rapaz... Se não eu ia... Ia capotar... Caminhão eu liguei uma rodinha assim... E eu... Opa... É fi... Eu não ia com licença assim... Aqui não... O ruim da minha câmera... É que ela ilumina a minha tela... E aí fica meio ruim... Pra... Pra dirigir... Ou seja galera... Desculpa pra uma recada... Eu já fiz muito isso... Quando eu não sabia dirigir... Ah... Não sabe até hoje... Sei lá... Pros tempos que eu comecei a jogar... Hoje eu dirijo bem... Não sabe até hoje... Vai lá... Você vai conseguir apanhar não? Você quer que eu paro? Ah... Preciso não rapaz... Eu te passo na manha mesmo... Ai... Ai... Aqui é sujo... Tô esperando... Hã? Aí galera... Só que não consegue me passar... Dá like favorito... Compartilha esse vídeo aí... Pra nós... Você vai conseguir passar não? Não... Tô... Tô de boa... Opa... Sinto caminhões antigos... Caminhões velhos... Tentando ultrapassar o meu vovão... É... Você me falou que o seu preferido é o vovão antigo? É o antigo mesmo... Você é velho... Você é novo... Quer dizer ué... Ah... Caiu... Tem que relogar... Droga... Mas continua andando que vai voltar... Não... Não volta... Continua andando e vai voltar... Que merda... Como é que faz pra voltar? Tem que relogar... Pera aí... Cabe a internet aí... Você vê os... Nunca joga pedra na internet do outro... Esperando aqui... Tá gravando ainda? Tô... Mas provavelmente eu vou cortar mesmo... Você dá um corte? Meu Deus... Eu não tenho paciência não... Vamos ver... Você coloca isso nos erros de gravação... Os outros veem que a sua internet vai a bosta nenhuma... Não... Eu cair... Eu vou colocar... Hã? Não... Tá gravando ainda... Talvez eu vou dar um corte... Não sei... Quem sabe... Então vamos lá galera... Contar vocês a história da internet do urso... Mano... Era o ursão... Um dia... Chegou em casa... O Fidei criou um computador galera... Compou o Windows 95... O menino... Mas já se passavam mais de 10 anos... Que o Windows 95 foi... Foi feito... Entendeu? Quem comprou esse Windows 95... Pela média de data... Em 2001... Aí... O menino cria internet galera... O pai dele não dava internet... O que que ele fez? Gatonete no PC mano... É isso que acontece... Aí desde isso o pai dele já trocou o computador... E tá indo... Ele enganando o pai dele... Ah pai... Internet é paga... Paga uma pinóia velho... Vê se sua internet paga mano... Capota... DG direto... A minha caiu no começo do vídeo... Sou suspeito de falar mal da dele velho... Mas por que a minha que é o pique de energia... É... 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 Daí o Néstor vai contar a historinha dele da internet aí e tal... Mas não rola não... Vamos seguir então Néstor... Rola... Dá liga... Néstor aqui... Vem com esses papinhos de pescador dele aí rapaz... Não acontece nada não... Tem muita paciência pra esperar caminhão mole não hein... É... Eu tô vendo você atrás morrendo pra trocar de marcha... É que eu tô com o celular na mão... Hum... Se o guarda pega hein meu filho... Hum... Dá liga com o Twitch... Dá não... Dá não... Tem muita música que eu usei na frente que dia ou ele? Eu tenho... Que eu desligo na hora... Tá vendo? É meus copyrights... Imitado o copyright pro menino galera... É galera... Antes eu achava que copyright era strike mano... Vem ver que eu tô com o copyright quando... Vamos falar... Descobri um bagulho... Pera aí... Passa por mim... Vai correndo... Passa por mim... Passa por mim... Agora aperta no teclado... Pro lado... Bosta... Que isso? Que merda seu viado... Que isso? Eu tinha esquecido que fazia isso cara... Que aí? É... Tipo assim... Enquanto você fica no G27... Se você apertar pro lado... O volante gira rapidão... Eu tinha esquecido disso... Aí você apertou seu bui... Nem fez apertar... Agora ficou os dois caminhão... Pera aí que eu vou tirar um print dessa minha... É... Já tô aí lá na... Na... Negócio lá... Na oficina... Pera aí... Não... Ah... Você foi? Eu fui... Eu fui tirar o print... É... É... Que bosta hein... Não... Agora não... Seu viado... Por que você mandou eu fazer isso? Ah... Pra mim ficar sozinho né cara... É... Eu fiz isso uma vez a... Quase 200 por hora do caminhão... O caminhão deu os capotes muito louco... Vai na frente... Vai pra acabar as entregas daqui a pouco... Aí o senhor... Vamos... Vamos esperar mais um pouco aí... Daqui a pouco não acaba... Ah... Não sei... Ah... Já... Já vem pra entregar aqui já... Hã? Mas já vem na cidade pra entregar já... Já é a cidade entrega? Já... Era pertinho... Chegou a ir provar pros outros a minha superioridade... Diante de você na... No Euro Truck né... Na pilotagem... Ah... Você não sabe nem estacionar nessa... Fiquei tentando ser o pai aí... Olha lá galera... Olha lá galera... Ah... Eita... Eu não vi... Você fez... Ah tá... Ah... Perdi essa... Eu vou te tirar um print... Tá... Você... Você foi virar ali no... No negócio... Eu tentei... Eu achei que dava pra entrar de uma vezada... Dentro da... Eu tava devagar... Achei que dava pra entrar de uma vezada... Dentro da... Você veio correndo e apertou... Você veio devagar e apertou... Na seta do... É... Teclado? Eu apertei... Apertei no teclado pra ver se dava... Mas não deu não... Que merda... O que eles ensinam a gente? O NetStock vai fazer isso aí... Só coisa errada... É... Ô galera... É... O NetStock gravou parte 1 e parte 2 lá... Tá lá no canal dele... É... Eu vou estar... Deixando o link aqui... Com certeza o meu... O dele vai ser primeiro que o meu... O meu aqui vai ser... Uma menos na quarta-feira... Uma menos sei lá... Vou ver aqui... Mas vocês passem lá... Que tem a parte 1 e parte 2... Da gente zoando aqui... No... No server aqui... É... Teve... Dois capotes dele lá... É... Vamos ver... Capote verdade galera... Capote com esse trenzinho... De apertar o botãozinho não... Como é que eu esqueço... Eu só acelero demais... Entendeu... Aí não dá na quadra... Quem não sabe acelerar... Aperta o botão... Aí... Capotei... Tava de 120 km por hora... Tava 80 km por hora galera... Viu... Eu capotei pra provar pra vocês... Aí... 80 km por hora... Que esse botão capota mano... Pra provar bosta nenhuma... Achei que entrava devagar... Eu não sabia que tava esse capotão assim... Também não... Devagar não mano... Que merda velho... Mas aí... Galerão... Falei... Lembrando mano... Dá like favorito... Compartilha o vídeo do urso... Passa no meu canal mano... Vão lá dando rastando aqueles vídeos... Vendo... Dando like... Compartilhando... Gravamos a viagem junto... Eu e ele também... Só não é com os meus caminhões... Que ele tava de Scania... Ele tava a pé e eu de voo... E assim mano... Que funciona... Vai lá dar like favorito... Compartilha... Que não custa... E nos vídeos também... E se inscreve mano cara... Quem não for inscrito... Faz no meu canal... Se inscreve... Falou mano... Mas é isso aí então galera... Vou ficando por aqui... Até a próxima aí né... Vamos embora... Tchau vocês... Até o próximo vídeo... Ah... Falar nada... Falar alguma coisa pra vocês aqui ó... Né... Só que a tizou aí... Não deixou ele falar tchau no vídeo deles... Valeu... Nos dois vídeos... Ele não deixou... Ah é cara... Esqueci de deixar falar tchau no meu mano... Eu desligava antes... Então... Tô desligando aqui... Valeu pra vocês... Fui... Tchau... Tchau... Tchau...